Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui. Hoje terça-feira dia 15 de setembro. Vamos gravar aqui, gente. O que que tem aqui hoje pra gente pegar? Ai, não acredito que eu achei uma decoração. Happy. Filma. Gente, olha só que gracinha o lixo de hoje. Achei uma decoração. Ai gente, tô solução. Acabei de jantar. Ah, olha que legal. Decoraçãozinha, vou levar. Olha, esse daqui dá pra fazer pra mim um... Nossa, dá pra fazer pra mim um chair, ó. Um chair não. O nome disso é shelf. É uma... Comprar um... Olha aqui. Pessoal... Comprou coisa. Ai, olha que branquinho. Tá mais bonitinho do que o meu. Tá vendo, gente? Ó. Isso aqui. Massinha pra quê? Adesiva? Olha, gente. Um monte de caderninho, olha. É uma dona, né? Olha, gente. Pra marcar... As coisa... As coisas. Ah, um negócio de pincelívoro. O que é isso aqui? Quer me deixar pra marcar as coisas? Coisa de papelaria aqui, gente. Coisa de papelaria. É o que eu achei bonitinho, ó. Né? O que é isso? Negócio. Pô, ela não enfada. olha tá manchado ah não é tem uma coca aqui tá manchada não acredito que tem uma coxinga olha o negócio de botar óculos cartãozinho carregador chave da Disney o negócio de botar óculos Disney pra minha cama ganhei um edredom olha gente que edredom maravilhoso olha gente que fofinho gente olha isso que coisa boa olha uma capa gente queria tanto uma capa de edredom vou levar claro que eu vou levar vou levar vou levar tudo aqui puxei gente, sabe que aqui tem coisa de decoração? olha gente a capa do forneceiro aqui eu vou levar pra mim porque ele tá bonzinho aqui não tem nada olha gente, que legal Palm Beach bonitinho, né? olha gente só tirar esse daqui acho que a pessoa ganhou de alguma coisa né? bonitinho gente, olha uma carteira do Michael Kors não acredito gente olha isso Michael Kors caramba tem um monte de pecinha aqui, ó tem um monte de pecinha aqui, ó aqui tem lixo misturado com não sei o que não tem um monte de pecinha acho que o Peter vai fazer uma coisa interessante aqui, né? tem não não tem nada nada meu marido lá na janela, gente olha lá perguntando o que eu tô fazendo Michel, aqui tem um monte de coisa filma aqui pra mim gente, olha isso aqui vamos ver o que tem aqui, gente de bom vem aqui, Michel me ajuda espero que seja coisa boa, vem olha gente, essa fronha olha que eu enchi muito falta eu tirar a fronha cheia de cabides olha gente, pra colocar pincel olha gracinha vou levar eu não vou levar cabide porque lá em casa já tem um monte tem uma blusinha aqui, ó a mulher botou uma blusinha olha que gracinha tá boa, ó vou levando pra mim cabide eu não quero porque eu tenho muito olha um pône que tinha aqui só caixa 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 gente, olha o que tem aqui, ó um suporte pra cama gente, aquelas camas reclináveis olha que reclina aí você coloca o colchão por cima aqui tem um jogo de sofá, ó gente deixaram até os pezinhos aqui nele, ó pra colocar mostrar pra vocês o sofá olha olha gente, olha gente o que tem aqui Tem um armarinho Armário suspenso Armário suspenso Olha esse dali, que bonitinho Deixa eu ver Segura Olha, o que é isso? Nossa, gente, o que é isso aqui? Assim ou assim? Abre que você vai sabendo Olha Não sei, o que é isso? Bonitinho Ai, eu gostei disso daqui, olha Nossa, dá pra me usar lá no meu quarto Olha, gente Bonitinho Olha, dá pra me colocar mais maquiagem aqui, olha Olha aqui Tem até uma gaveta Olá Olha, gente O que vocês acham? Não é uma gracinha? Porque minha penteadeira tem muito pouco espaço Se eu colocar isso aqui Se eu colocar isso aqui Vai ajudar Colocar do lado Olha, ele deixou aqui, gente Gente, esse lixo aqui é daquele vizinho meu, sabe? Ele falou se eu queria que ele levasse Ele falou se ele queria levar pra mim Aí eu falei que eu não precisava Olha só, gente Que bonito isso daqui Do meu vizinho Olha, é um vidro, gente Olha Dá pra fazer de planta Olha que lindo Tem tipo uns negócio aqui, ó De Conchas Bonito, não é, Michel? Olha Vou levar Leva esse aqui Que eu levo Leva aquele ali Que ela leva pra mim Nossa, Michel Gente O bag da semana passada Tá lá na frente O vizinho Botando um monte de coisa pra fora Vou fazer a rata de novo Se tiver coisa boa lá Acho que ele já está caminhando Vamos lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto